Não, fala sério, hoje eu tô nojenta, até o joelho, porque aqui eu estou de chinelo, mas irmão, tô nojenta, gente, mudei aquelas blusinhas do Brás, né, agora eu tô com vestido de 20 reais do Brás, mas e aí, tô bonita, tá no meu nome, não é prestado de ninguém, tô nem aí. Galera, vocês tão bem? Se você está bem, eu tô bem também, se você está bem, eu tô bem também. Galera, hoje eu venho aqui fazer o desafio Tente Não Se Assustar, lembrando que eu odeio me assustar, e eu só tô fazendo isso por vocês, então já deixem o like aí já, gente, só por isso, só porque eu estou levando susto por vocês, por vocês, por vocês, estou levando susto por vocês. Bom, mas primeiro, eu vou colocar, tô aqui, né, gente, vou colocar isso aqui no chão, porque eu tenho certeza que eu vou derrubar meu celular, eu não tenho dinheiro pra ficar esbanjando assim não, gente, o celular já é um cocô já. Bom, vamos lá, eu confesso pra vocês que eu estou morrendo de medo de fazer esse negócio, porque eu sou cuzona, pensa na pessoa cuzona e multiplica, eu, vai dar eu. Bom, vamos lá. Ai, meu coraçãozinho já tá aqui, gente, tutum-tum, porque, nossa senhora, peraí, meu coraçãozinho já tá tutum-tum, vamos lá, falei. Nossa, esse barulho veio. Ai, eu não consigo olhar, eu sou cuzona. Ah, não, é sério, eu tô tremendo, ó, eu tenho um pulso também. É um gato, é um gato, mano. Que miséria. Eu tô aqui tremendo por causa de um gato. Ah, não, esse negócio é de cobra. Ah, esse negócio é de cobra. Ah, eu vou assustar, eu não consigo. Eu não consigo, eu não consigo, eu tremo, eu não consigo ver, gente. Vai. Não vai sair uma cobra, eu sei que vai sair uma cobra. Mano, eu vou derrubar no celular. Ah, eu não consigo. Ai, que buce... Mano, não, não, vou pausar aqui. Eu tô tremendo. O foda é que você sabe que não vai acontecer, mas eu não consigo, gente. Meu coraçãozinho tá... Mano... Calma, tá batendo sol aqui na minha cara. Deixa eu respirar. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó. Ai, gente, eu tô roubando, porque eu não consigo ver. Meu cérebro, não deixa eu ficar olhando. Tá pausado? Ai, que miséria. Ai, meu coração tá mexendo. Ai, caralho, eu vou chorar. Ai, meu coração. Ela levantou, eu não tô conseguindo ver. Eu vou chorar. Meu, caralho. Ai, eu vou chorar. Ai, meu Deus do céu. Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu. Meus olhos. Olha isso. Joguinho legal quando você quiser perder o dedo. Mano, esse sapinho já pareceu coisa ruim, velho. Nossa, olha, foi esperto. Colocou o negócio no dedo. Nossa, eu tô soando. Olha a minha mão. Ai, perdeu. Olha que joguinho maledito, mano. Caralho, velho. Não, esse aqui eu não tô com medo. Mas eu vou levar o susto. Ah! Ai! Ai! E agora morreu. Eu não iria. Eu morreu e regava. Eu não iria. Não, eu sei que vai aparecer um bicho aqui na tela. Eu sei que não é só isso. Não, eu sei que vai aparecer. Eu não consigo ver. Vai aparecer um bicho na tela. Eu não consigo. Ai, que medo. Não dá, gente. Ai, meu coração. Eu não consigo ver essas coisas. Eu tô tremendo. A minha mão, ó. Ela tá soando. Olha isso. Eu não presto, gente, pra ver essas coisas. Eu sou cozona. Gente, eu tô chegando se a câmera tá gravando. Enquanto isso, eu vou respirando. Mas tá difícil pra mim, de verdade. Eu não tô conseguindo lidar. Calma aí. Vai. Ô, Jesus. Não faz comigo não, senhora. Pelo amor de Deus. Gente, eu não tô brincando. É de verdade. Eu tô sofrendo aqui. Não, o foda é que eu assisto assim e ainda levo susto. Toma no cu, véi. Mano, é um negócio besta. Como é que eu levo susto com isso? Ah, para, mano. Ah, não. Isso aqui é suave. Mas. Quem me conhece sabe. Eu odeio isso. Para de enrolar. Dá sussu logo. Fica de graça, mano. Ai, gente. Eu tô roubando mesmo. Ai, meu Deus. Eu tô desistindo já. Para de querer tirar foto de tudo, mano. Ai, pelo amor de Deus. Mano. Não, eu levei. Susto. Tá acabando já? Gente, o último. Acho que é o último essa. Se foi enrolado igual a outra. Agora não caiu. Agora não caiu mais isso, não. Eita coisa. Eita coisa. Caralho. 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 Mano, é bem isso. Cara, não insiste. Caiu, caiu. Pelo amor de Deus. Vai lá, pega outro papel e faça. Ai, Jesus. Sou eu. O Tiringi. Eu quero vocês. Enganei vocês. Vocês pensaram que fosse outra pessoa. Sou eu. Uma mensagem. Filha da mãe. Quem fez essa edição? É um belo de um filha da mãe. Porque eu me assustei muito. Gente, teve um que eu quase chorei. Sério. Eu não presto para essas coisas. Eu choro. Eu não presto. E eu estou sozinha em casa ainda. É isso, gente. Deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal. E beijo, beijo. Tchau, tchau. Eu só faço isso por conta de vocês. Senão eu nunca assistirei esse tipo de vídeo. Porque eu não tenho utilidade nenhuma. Beijo, beijo. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.